Leonardo Silva Revisor Leandro Revisoras Vamos fazer agora a música que dá nome ao show Você é mesmo essa flor, composição do amigo Rafaello de Góes, do Beto Lopes e do Murilo Antunes. Essa eu não ganhei de presente, essa eu roubei. Obrigado, nem sei se a mereço Você é mesmo essa flor Que brota em toda estação A flor do coração Todo dia agradeço ao bom Deus O que posso unir você e eu A cor difusa do amor Que vem nos alegrar Agradeço a você A razão deste meu cantar O meu sonho de luz Amanhece em teu olhar A aquece o ar Brilha no mar Obrigado, nem sei se a mereço Você é mesmo essa flor Que brota em toda estação A flor do coração Todo dia agradeço ao bom Deus O que possa unir você e eu A cor difusa do amor A cor difusa do amor Que vem nos alegrar O meu sonho de luz O meu sonho de luz Amanhece em teu olhar O meu sonho de luz Amanhece em teu olhar Obrigado Obrigado por tudo que nasceu Desde quando você me percebeu Apontar as estrelas lá do céu Na espera de você me acontecer Agradeço a você Agradeço a você e ao bom Deus Agradeço a você Agradeço a você Agradeço a você